Está sendo mesquita, sucesso de Itapoca, estamos aqui na melhor lancha que vendendo aqui no coração de Itapoca Pronto, para você que está pensando em lanchar, vem para cá pegar topique, aqui no centro da pipoca Aqui você já pode lanchar bem, sempre com qualidade, encher a barriga, está aí Aqui também tem fãs também do Marregulho da Life também, está certo? E se você não é seguidor ainda, passa a ser seguidor do Marregulho da Life Chama para o Convexões amanhã E lembrando que o Convexões amanhã, dia 12, vem das crianças de outubro Tem o estoque para a criançada lá vestir bem, ganhar aquele presente lindo ali de o Convexões É por desconto, é amanhã, não perca, praia, serra e sertão, é o Convexões no coração com certeza E o Marregulho da Life, o top da hora, bom dia Bom dia, estamos juntos misturados ao vivo para todo o Brasil Show papai Sucesso sem E como não?